Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, e no videozinho de hoje, como vocês viram aqui no título, eu vou estar disponibilizando pra vocês o meu ponto da lua, e eu espero que gostem. Se gostarem, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever-se e ativar o sininho das notificações. Mas agora, sem minhas longas em relações, vamos começar. Bom, gente, o ponto é esse daqui, tá bom? Ele tá pelo Google Drive, em uma pastinha com a foto dele, e eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom, o nome da pastinha se chama Ponto, já tá pública, tá bom? E o link vai estar na descrição. Aí tem aqui o ponto pra vocês fazerem o download, mais os créditos pra mim, e tem aqui a foto do ponto pra vocês poderem ver. A logo dele, o nome é assim, gente, e por dentro ele fica dessa maneira aqui, bem bonitinho e tudo mais. Agora eu vou estar mostrando pra vocês a fonte e tudo mais. Aqui tem as opções, tá bom? De imagem. E aqui, gente, funciona normalmente como qualquer outro ponto. Tá, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Coloquei aqui essas coisinhas só pra vocês poderem ver mesmo. Aqui, gente, as fontes, ó. Vocês podem ver que tem várias fontes, inclusive várias que são usadas, uma do Nutella, a Blacklist, a do Wills, entendeu? Tá tudo aqui bonitinho pra vocês. Então, enfim, tem várias fontes aqui. E, gente, eu vou colocar aqui a do Wills. Tá vendo, gente? Então aqui tá pegando tudo bonitinho as fontes. Aqui é só você colocar as suas fontes aqui também. Tá tudo certinho salvar configurações normalmente. E, enfim, gente. Bom, eu espero muito que vocês gostem. Tá bom dele? Possam aproveitar bastante. Link na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!